O evento aqui acontecendo no Senac de Ribeirão Preto, rua Capitão Salomão, número 2133, agora 10 e meia da manhã, 98% do celular, quarta-feira, dia 7, se eu não me engano, de julho de 2019. Parece que é uma conclusão de curso aqui. Curso de administração, por sinal. Fique na bota! Uou!